Olá e continuando nossas conversas sobre o reino de Deus pregado por Jesus não podemos esquecer o evangelho de Marcos no seu início capítulo 1 versículo 15 o tempo está realizado e o reino de Deus está próximo convertei-vos e crede no evangelho nós falamos que o programa de anúncio do reino de Deus feito por Jesus consta de três momentos você se lembra primeiro ele anuncia que o tempo já se cumpriu é Deus presente em Jesus atuando seu projeto de vida e Jesus mostra a proximidade de Deus que vem socorrer seus filhos e filhas queridos em segundo lugar Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo Deus mesmo tomou a decisão de reinar Deus vai tomando corpo através dos atos que Jesus realiza ao longo do evangelho isso se evidencia na prática dos discípulos seguidores como eu como você e o terceiro lugar Jesus diz convertam-se e creiam na boa notícia conversão é sinônimo de adesão a essa prática de Jesus a libertação esperada e o céu rasgado de nada adiantariam se as pessoas que anseiam pela proposta do reino continuam amarradas aos esquemas que mantém uma sociedade desigual uma sociedade discriminadora o evangelho de Marcos é apenas o início da boa notícia essa boa notícia se torna realidade mediante o compromisso meu e o seu e de todas as pessoas de fé e das comunidades que vivem a proposta do batismo então estamos vendo que somos convidados a revivermos o nosso batismo mais que isso refazermos nossas promessas batismais é identidade é missão dos batizados uma provocação provocação de atitudes que vão ao encontro do projeto de Jesus é assim que nós continuamos a sua obra de construção do reino de Deus e o batismo não pode ser visto apenas como um rito ou quem sabe um ato social como os antigos ritos de purificação o batismo é o pedido de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo como nos lembra a primeira carta de Pedro e o batismo confere identidade nova tornando as pessoas criaturas novas e implica uma missão fazer com que o mundo todo se confronte com as propostas do evangelho reconhecendo Jesus como o Senhor e a nossa experiência de fé tem nos mostrado tanto que Deus está comprometido para sempre e de modo irreversível com a vida da humanidade com seus filhos e filhas queridos na prática concreta de Jesus nós vemos a inauguração de novas relações possíveis das pessoas entre si e de todas elas com a criação de Deus para tanto não podemos esquecer os fundamentos da nossa fé e os nossos compromissos batismais o evangelho nos confronta e nos lança o desafio de nos configurarmos cada vez mais a Jesus para continuarmos a sua obra e prosseguirmos sua missão de construção do reino de Deus que está inaugurado mas não está terminado a tarefa de continuidade é sua fique com Deus e aquele abraço FIÊNCIO Música Legenda Adriana Zanotto